Ó galera, a pescaria tá ferrenha, hein? Pesquei mais um pouquinho, é, veio muito tesouro galera, veio até ouro, magma, foi muito legal, pesquei alguma coisa, deu uma graninha legal, qualidade tudo ouro assim, muito boa cara, a montanha é muito boa pra você pescar galera, dia do festival, muito bem, fala galera, boa tudo beleza? Aqui é o Rum Rock fazendo mais um episódio dessa série maravilhosa com vocês, muito obrigado a todos pelas visualizações, os likes e tudo de bom, vamos lá continuar e vai! Aí galera, estamos aqui começando o dia do festival, só ver a sorte aqui mesmo de brincadeira, porque não vai, ó, tá vendo? Safa que eu vou perder o dia lá no festival praticamente, tá desse jeito, mas tudo bem. Galera, o festival vai começar daqui a pouco, é, eu vou procurar agilizar aqui a fazenda da melhor maneira que eu puder, tá? E aconselho que vocês façam isso também, é, ou seja, arrume aqui bastante lugar de plantio, E também eu tava pensando melhor do ângulo que tá aqui com essas Ancient Fruits, isso não vai ficar legal aqui, cara. O bom é ficar aqui só pra garantir, porque aqui é 1, 2, 3, 4, 5, é como ele acobre 8, como eu falei com vocês no vídeo passado, então não vai ter o mínimo problema, né? Aqui ele com certeza vai cobrir, vai que, é, é medo mesmo, é medo fazer o que, tá bom? Já volta aí. Bem galera, eu vou dar mais ou menos uma arrumadinha aqui, porque pelas minhas contas, dividindo aqui, vou dar mais ou menos umas 78 sementes, então, como eu faço packs de 24 aqui certinho, eu vou aproveitar, vou arrumar aqui, então eu não vou precisar de muitos aqui pra poder plantar agora, mas o que eu ficar já vai ficar pra outra estação que seria o Blueberry, né? Mas eu vou fazer no meu ritmo, como eu disse pra vocês, já dividindo bonitinho, pra quem quiser saber a marcação, é, é só você traçar a linha de começa a divisão, na divisão daqui da caixa de correio, ó, tá? Certinho, que aí fica bem legal, aqui no meio é pro Splinter, mas vai ficar inutilizável agora, né? Mas não tem problema que você já está dividindo, tá bom, gente? E quando eu arrumar aqui eu já volto. Galera, uma coisa importante, o festival acabou de começar, só que quando vocês saírem do festival, já vai estar de noite, então procure assim, adiantar o máximo que vocês puderem, tá bom? Só essa pequena dica. Vou me preparar aqui pro festival e já volto. Bem, galera, a fazenda aqui tá preparada, eu já molhei tudo, porque vocês só vão chegar a noite do festival, então eu quero garantir que tudo dê certo, eu consigo plantar todas, e vamos nessa. Lembrando que a rota que eu vou fazer pra poder pegar os ovos é uma rota que eu costumo fazer, que é meio louca, mas que funciona. A dica é, assim que você chegar no festival, comprar logo os morangos, porque assim que acabar o festival, você ir pra sua casa, você não vai poder comprar, cuidado, tá? Então, de repente você vai lá e esquece aqui, ou não. Deixa eu explicar uma coisa, você vai estar aqui no meio e vai começar a rota, aí você vai sair, vai vir um morango, vai vir uma coisa aqui, aí você vai vir aqui por baixo, vai ter outro lá por cima, você vai dar a volta, tá? Eu vou fazer aqui o percurso mais ou menos, rapidinho, ó, não custa, né? Então você vai passar aqui, vai ter um outro aqui atrás ali, não vai por aqui, ó, cuidado pra você ir por aqui, ê, chato, ir por ali, não vai ter aquele dois de pausa ali na hora não, mas quando você for passar, isso aqui vai te bloquear, ó, então você vem por aqui. Aí aqui começa a divisão de águas, se você ir aqui por trás, pra querer pegar os que estão aqui, é só ir aqui, você vai pegar, só que você vai ter que ir aqui tudo pra pegar os dois que estão aqui e voltar, e adeus tempo. Eu recomendo que você vá por aqui mesmo, vá desse jeito, pegue os que estão por aqui, dá uma volta aqui, ó, pegando os que vão aparecer, eu já tô falando aqui porque na hora do coisa lá, eu não lembro direito como é e vai ser meio doido, vai passar aqui, aqui vai ter um aqui dentro e vai ter um ali atrás, mas eu recomendo que você pegue o daqui e logo desça, e desça, e desça, e desça, e venha pra cá, tá bom? Pra você poder subir aqui, ó, que aqui vai ter ovos aqui, aí você vai passando por aqui, vai pegando o que falta, e nisso você já vai tá com certeza com nove, dez ou mais, e vai resolver teu problema, tá bom? Vamos pro festival agora de verdade? Bobeira, é só falar com quem você quiser pra ver as falas de curiosidade, você que não conhece o jogo ainda, tá bom? Principalmente se você vai em português, né, que é bem legal, se você entender, quem tiver inglês entender, tudo bem, entenderam. É, e vou falar com o prefeito e botar começar, vai dar animaçãozinha e beleza, quando for já eu volto. Eita, calma, calma crianças, é, calma, acalma assim, todas vocês duas. E vambora então, mas eles se olham, né, tipo assim, ah, que legal. Então beleza, vamos lá então, está todo mundo pronto? Sim, meu filho, libera logo isso aí, ó, lembrando, saída pela esquerda. Vambora. Não se assuste com um cara parado aqui, ele é assim mesmo, ele é meio assim mesmo. Tem um ovo aqui atrás, ó, que eu esqueci de falar com vocês, mas a gente pega. E outro aqui também. É, eu sempre, é por isso que eu falei que eu queria mostrar pra vocês o coisa, antes de ir, porque são vários assim, cada um faz de um jeito, né, aqui ó, tem um aqui atrás, tem outro aqui. Lembrando, né, não passar por ali, você dá a volta. Pegar um aqui atrás da lixeira, aí você pega um aqui, cada um tem seu modo, galera, esse aqui é totalmente assim, eu só tô dando uma luz aqui pra quem... Eu dou essa volta aqui pra pegar, mas não sei se vale realmente, então a pena sim, mas em toda forma eu pego. Pelo menos esse é o meu caminho. Aqui, ó. Doze. E dá pra pegar aqui o treze, se eu não tivesse decidido o quatorze ali. E por aí vai. Doze ovos, tá bom, né? Quando você pega nove, você já tira o primeiro colocado, então agora... Eu quero até ver isso aqui. Olhem só todos esses ovos. É a primeira vez que você vê isso, é muito legal, cara, mas depois... Olhem só também esses ovos. Ah, cala a boca. Você fica meio que... Mas é muito que você vai ganhar um chapéu, galera, em primeiro lugar, entendeu? Nós podemos recolher, nós podemos recolher, nós podemos lixo na velocidade, nós podemos... Ah, fala sério, cidade limpinha, rapaz, vem a capurri pra tu ver o que é. Mas beleza, vamos lá. O vencedor dessa caçada é... Rockman! Foi mal, galera. Eu não resisto a fazer esse tipo de idiotice. Foi mal. Como eu falei com vocês, é... Eu amo trilhas sonoras, então, né? O cara botou Rockman, tinha que ser assim. Tá vendo? Foi o que eu falei, ó. Aqui, ó. Você já aparece na tua fazenda, cara. Imagina se você deixa pra comprar depois. Aí é tobo. Aí já tá na hora avançada também. Eu só corri e plantar. Ainda bem que eu já até... Nossa, nem pra ver onde tá, cara. Na moral. É só comigo ou vocês também tão assim? Viu? Haha! E se de repente... Eu sei que a linha de quest que eu tô seguindo aqui, galera, tá meio diferente. Não são as melhores, como eu já disse. Eu tô escolhendo as novas aqui até pra eu testar mesmo, né? Assim, pra ver. Mas fica a dica aí pra quem quiser, de repente, seguir também. Não vai ficar mal, porque o jogo vai ficar mais tranquilo. Pronto. Plantei tudo. Fiz o que tinha que fazer no primeiro dia. Chape a zimbieta. E aqui, galera, fica a critério... Eu tô sem quase energia nenhuma, né? Então eu vou dormir. Mas fica a critério de vocês limpar mais alguma coisa, se vocês quiserem ou não. Mas, outro dia é dia de... Regar tudo, assim que amanhecer. E depois ir pescar, tá bom? Pra ter dinheiro. Pra poder fazer a upgrade da picareta. E assim continuar evoluindo. Vamos nessa aqui. Poxa, um dia desse de sorte eu não poderia nem usar, né? Bem, começamos aqui. Eu não vi a previsão, mas olha que barulho legal. Oh, beleza. Opa, Rainha do Morio. Domingo, dia de receita. Lembre-se disso. Vejo a TV todo dia, galera. Eu fiquei com receita presa no outro site. Nossa, quem acompanha as lives antigas aí... Sabe do que eu tô falando. A dia de sobra. Então a mamata é só hoje. Stifler. Quando você realmente amanhecer, independente do som do jogo da chuva, você ver o bicho aqui dentro é... Não, nada tem como saber. Ah, que coisa boa. E aí... Power Snip. Muito bem. O que é que temos aqui? Novas varas de pescar. Será que já é de Iridium? Já? Nossa. A juntar uma grana e comprar logo a de Iridium ia ser uma boa, né? Aí eu vou vender esses troços lá. Cadê? O que tem pra quebrar esse geodo aqui? Não. Não é só o geodo. Boneco também que eu achei. Máquina de lixo. Ouro. Ah, beleza. Então... Vamos fazer mais um desses aqui? Agora... Tempo é luxo. Vamos lá então, galera. Voltando aqui só pra mostrar pra vocês rapidinho. Esse é o bônus da skill que eu escolhi. Ele diminui os requisitos aqui. Tá bom? Eu não lembro exato quanto é. São 5 barras, 4 barras, 50 de madeira. Eu não lembro. Mas sei que ele diminui. Eu vou seguir essa linha aqui pra poder diferenciar. Mas... Hum... Fazer o que, né? Galera, eu tô gravando aqui com vocês que é o seguinte. Eu fui lá pegar as Spring Onions. Eu fiz uma animação das crianças. Não tinha nada de mais. Eu vendi também a parsnip que eu tinha aqui. Algumas coisas de batata. Usei o dinheiro todo pra comprar a semente de batata. Pra poder upar logo pra skill 6 do cultivo. Pra poder escolher o... Poder craftar o sprinkler avançado, né? Que é o melhorzinho agora que a gente pode ter. E nesse momento eu, de forma bem ingênua, consegui ficar sem dinheiro. Eu não consegui craftar, quebrar os dois de ouro que eu queria lá. Então eu tô explicando aqui a minha nubice. Mas beleza, tá valendo. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto. Galera, eu dei uma pescadinha lá. E voltei aqui na fazenda. Plantei o resto da semente de batata. Arrumei os baús que tinha que arrumar. Achei ouro pescando e outras coisinhas lá. Mais cobre também. E detalhe, uma coisa importante. Procure upar o quanto antes as suas duas ferramentas. Essa aqui, a linchada. E o regador. Essas de área, sim. Mas upa só o de cobre e o de ferro. E deixa pra upar depois, quando estiver bem pra frente do jogo. Tá bom? O regador vocês sabem que só pode upar no último dia do mês. Porque você não vai usar ele. A não ser que esteja chovendo também. Ali você pode fazer essa dobradinha. Mas eu vou fazer com vocês passo a passo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Mas as outras você pode upar livremente. Principalmente a picareta, tá? De início. Que vai te ajudar a pegar os minérios também. Mais rápido. Ela se arruma. Mas por que, pô? Se você botar o regador melhor, ele vai cobrir a área aqui, ó. Só que é o seguinte. Eu vou pegar o sprinkler médio. Vou botar aqui. E vocês sabem que o sprinkler, ele daqui vai regar esses que estão aqui. Correto? Então você com o regador que vai de 5 em 5, você vem aqui no canto, ó. Pum. Rega aqui. Aqui. E complementa o que o teu sprinkler não regar. Vai ficar bem mais fácil. Como é que você vai regar aquele de 4 em 4? Aí você vai perceber que gastou dinheiro e minério. Uma coisa que você vai ter que vir aqui. Sei lá. Aqui assim, ó. Pra fazer. Depois aqui. Vai te complicar. Então, se puder, né. É a minha dica aí pra quem quiser seguir, tá bom? Eu tava andando aqui, galera, pela fazenda. Que eu não quis ir lá pescar de novo. E nisso, eu tava tendo uns... Vendo aqui as árvores. Eu lembrei de uma skill. E queria dizer pra vocês que tem skill que você olha a princípio, ela parece ser um um pouco inútil, assim. E com o avançar do jogo, você vai ver que ela realmente é muito mais inútil do que você pensava. Por exemplo, a do lumberjack que você escolhe. Cadê? Aqui. Não coleta. Ela é completa. Tudo bem que você escolher um lumberjack, ela vai dar uma gama na próxima pra você poder escolher entre aumentar o preço da seiva. Não é legal. Ou ter uma chance de coletar madeira de lei. Toda vez que você coleta ali, você pode achar que isso vai te adiantar sim. Mas, pô, você tem todo dia 12 madeira de lei ali embaixo. Então, eu acho que, assim, não compensa. Não compensa mesmo. Até porque quando eu fui ganhar o nível 10 dessa skill pra eu poder escolher ganhar madeira de lei, eu, por exemplo, já tinha limpado a minha farm inteira. Opa! O que que é isso aí? É uma coisa boa. Uma conquista aí. Não sei não. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora eu tenho que molhar isso tudo aqui. Que maravilha. Eu acho que agora eu não sei se é dia 15, ou 16, 17, 18. Uma coisa assim que começa a vir um efeito. Umas frutinhas. Deixa eu ver aqui. Ah lá, Amora Silvestre. Isso mesmo. Aqui já vai dar um buffzinho muito legal. Ah, eu vejo aqui mesmo, mas é de... Ah, é coisa boa. Agora eu vou... Vocês vão ver agora que vai ser... Vou cortar aqui, tá? Que eu vou poupar vocês disso. Lógico. Mas vocês vão ver que coisa boa ter que regar isso tudo aqui. Galera, enquanto eu regava tudo aqui, eu tive uma ideia pra falar com vocês também outra coisa. Eu poupei etapas, né? Já... Olha a energia onde... Mas eu vou pegar as Amoras ali embaixo. Junto com as Sprignones, se tiver alguma ou não. Assim, eu acabei de coletar aqui, ó. Essas três Chivirias. O que você coletar que for de semente mista, o que você remover, vai lá, compra a batata de novo e replanta, tá? O que você plantou de morango vai ficar até o fim da estação, mas o resto você procura sempre pegar pra estar replantando, pra upar sua skill de cultivo o quanto antes, tá bom? Só isso aí. Só uma pequena dica. Galera, eu tô gravando aqui com vocês que eu quero mostrar tudo da série, né? Vendi uma besteirinha lá no PR, que eu até esqueci de gravar. Espero que isso não fique acontecendo com frequência. Aí eu vim limpando a fazenda aqui com um porrete aqui, à medida do possível, e encontrei esse bilhetinho aqui, tá? Espero por meu retorno na madrugada do terceiro ano. Pô, vou. Aqui, galera. Essas aqui são as amoras, ó. Amoras silvestres ficam assim, ó. Acho que as estações outras também tem, vem até dois, três ou mais, assim. Esse também vem bem pouquinho. Tudo bem que eu já comi um bocado aqui, porque eu gastei um bocado de energia, né? Mas beleza. Daqui a uns dias, galera, quando você ouvir um estrondo, alguma explosão, algum terremoto durante a noite, ou algo do tipo, é essa parada aqui que vai estar abrindo, tá? Não se preocupa. Vai dar acesso aos para, à estação. Eu vou ver se eu já planto logo essas árvores daqui lá, pra começar o que eu quero. Eu tô indo aqui na mina, na mina, não, na... No meu ponte aqui de pescaria, pra ver se eu arrumo alguns peixes aqui, pra dar sorte de novo, meio apesar do horário, pra poder fechar os 2k, pra poder botar pra upar a picareta. Aí nesse meio ponto eu vou pescar de novo, os dias que, né, tiver sem picareta, e quando a picareta estiver pronta, eu vou lá pra descer na mina, pra ver se eu chego pelo menos no andar 40, logo, né? Ou mais, com certeza. Galera, tô indo dormir aqui, pesquei bastante, até que veio bastante coisa, eu acho. Fisgou bem rápido. E o dinheiro, eu não sei se vai dar ou não, mas eu tô pensando aqui em quando vai chover... Opa, legal, deu. Em como vai chover, eu pensei em talvez ir na mina, se o dinheiro não desse. E passar, né, o dia lá, porque eu vou ter que pescar de toda forma depois, mas eu vou fazer o upgrade mesmo. Opa, peraí, vi a sorte. Previsão. Opa, então demorou, hein? Muito bom. O que é isso, cara? Poxa, mamãe, você tá me ajudando muito, hein? O que é que é isso? Nossa. Tá, vamos lá. Fertilizante, ô, legal. Claro que eu vou. Não. Galera, uma coisa engraçada. Ontem eu passei por aqui, no mesmo lugar tinha uma minhoca, eu bati e veio o livro. Agora eu vim aqui de novo, peguei de novo em outro livro. Muito engraçado. Galera, enquanto eu andava aqui, aproveitando que vai ter chuva hoje e amanhã, eu decidi uma parada melhor. Eu vou botar o regador pra poder upar. Aí, enquanto isso, eu vou com a minha picareta normal aqui na mina, porque eu já tenho cobra o suficiente pra fazer o regador e pra fazer a picareta também. E nesse tempo, eu vou aproveitar então e vou na mina lá pra poder continuar achando o cobre, descendo, quando você acha umas coisas. Porque... Tá meio chato. Tá meio chato pescar lá. Nossa. Eu não. Mas eu sabia que isso ia acontecer, né? Não tem como falar diferente. Eu vou pegar o que tem que pegar e já vou. Já cheguei aqui. Vou melhorar a ferramenta, tá? É bom que, de repente, fim do mês, eu já melhoro pra outra, né? Pra segunda. E aí, pra regar a mirtilada toda, vai ser bem melhor. Vai, vai então. Pronto. Agora, vamos na mina. Brincar mais um pouquinho. Tá bom? Galera, uma dica boba. Bem bobinha mesmo. Eu acho que eu não falei. Se eu já falei, me perdoe a insistência, mas... Antes de você começar a quebrar pedra em tudo, algumas vezes até eu fiz. Procura andar a cave toda pra ver se não tem uma escada já pré-definida. Ai, que sorte. Tá bom, gente? Era isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto